Essa é do meu amigo Cícero dos Capacetes Depois que ela me deixou É no mar que eu tô morando Só pensando nela Bebendo pinga e chorando Só pensando nela Bebendo pinga e chorando Eu já sequei mais de uma grade de cerveja Já tô pra virar a mesa E essa dor não para não Essa ingrata foi embora e me deixou E por outro me trocou Eu fiquei na solidão Já faz mais de uma semana Que eu tô vivendo largado Só bebendo e chorando Todo dia apaixonado Só bebendo e chorando Todo dia apaixonado Você, o garçom, não sei o que fazer da vida Por causa de uma bandida Que já foi minha mulher Pra lhe esquecer Eu vou beber pra secar Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Depois que ela me deixou É no mar que eu tô morando Só pensando nela Bebendo pinga e chorando Só pensando nela Bebendo pinga e chorando Chora, Gaica, vai Já faz mais de uma semana Que eu tô vivendo lacado Só bebendo e chorando Todo dia apaixonado Só bebendo e chorando Todo dia apaixonado Você, o garçom, não sei o que fazer da vida Por causa de uma bandida Que já foi minha mulher Pra lhe esquecer Eu vou beber pra secar Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Depois que ela me deixou Depois que ela me deixou É no mar que eu tô morando Só pensando nela Bebendo pinga e chorando Só pensando nela Bebendo pinga e chorando Você, o garçom, não sei o que fazer da vida Por causa de uma bandida Que já foi minha mulher Pra lhe esquecer Eu vou beber Fazer careta Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Depois que ela me deixou É no mar que eu tô morando Só pensando nela Bebendo pinga e chorando Só pensando nela Bebendo pinga e chorando Só pensando nela, bebendo pinga e chorando Só pensando nela, bebendo pinga e chorando